O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. A Universidade Pública é responsável por 90% da produção da ciência, da tecnologia e da inovação do país. Nos últimos anos, os cortes orçamentários dificultaram tanto o custeio como também os investimentos nas atividades de pesquisa. Em 2019, a UFPR decidiu investir verbas próprias para promover a continuidade de alguns editais de pesquisa. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca se pronunciou a respeito. É com grande satisfação que anunciamos para toda a nossa comunidade o lançamento de quatro editais de apoio à pesquisa no valor de R$ 2,5 milhões com verbas próprias. Verbas destinadas a apoio de equipamentos de laboratórios, um apoio à pesquisa na forma de um edital universal, de apoios à realização de workshops, apoios a publicações internacionais. Um esforço que é feito com toda a comunidade, de racionalização interna desses recursos que têm sido cada vez mais parcos, mas uma racionalização feita sem que sejam afetados aqueles pontos mais sensíveis para a nossa comunidade. Assistência estudantil, pagamento de outras bolsas. Tudo isso, enfim, para reafirmar esse grande papel que é insubstituível e que ninguém mais faz no Brasil e que faz a Universidade Pública e que faz a Universidade Federal do Paraná, a produção de conhecimento. Criar novos negócios ou mudar algo nos negócios já existentes de forma a gerar mais resultados. O conceito de empreendedorismo é muito simples na essência, mas é quando se coloca a mão na massa que se descobre os desafios e dificuldades. Investir ou criar algo novo não é fácil e, pensando nisso, as universidades criaram dentro dos cursos de graduação as chamadas empresas júnior, uma forma de exercitar o mercado de trabalho ainda dentro da faculdade. Aqui na UFPR, as empresas júniors atuantes em Curitiba contam com um núcleo que busca organizar trocas de conhecimento e diversas ações que envolvam não apenas a UFPR, mas também a Universidade Tecnológica, a UTFPR, a PUC Paraná e a Universidade Positivo. E, neste sábado, um grande evento promete movimentar este mercado universitário. E hoje nós recebemos o diretor-presidente do núcleo, Curitiba de Agências Júnior, Lucas André. Muito obrigado, Lucas, pela sua presença aqui na UFPR TV hoje. Obrigado a vocês. Então, para começar, o que é o núcleo? Então, nós do núcleo estamos inseridos dentro do movimento Empresa Júnior como o órgão regional que vai atuar para tanto desenvolver, representar as empresas júniores aqui de Curitiba. Certo. E como que está o Curitiba e o Paraná no cenário nacional dessas empresas? Curitiba sempre foi muito conhecida pela sua inovação. Foi conhecida também por ser uma capital bem inovadora e empreendedora. Porém, nesses últimos meses e anos, nós percebemos que nós estamos perdendo um pouco desse protagonismo. Por exemplo, hoje, Curitiba é uma capital que tem muito potencial e muito a crescer. Porém, ainda tem algumas dificuldades em resultados. E esses resultados vão surgir a partir do momento em que nós tivermos mais apoio como empresas júniores ou que os cursos consigam mesmo mais espaço dentro do mercado. Então, esse posicionamento de mercado, ainda hoje, aqui no Paraná e em Curitiba, é um pouco diferente de outros estados. Porém, a gente tem muito potencial e eu acredito que vai ser um ano bem histórico para a gente. E de que forma que o núcleo auxilia a suprir essa demanda e diminuir esse déficit? Ok. Para a gente entender um pouco o papel do núcleo, a gente tem que entender bastante o papel das EJs. As EJs, elas surgiram para suprir o gap em que a gente tem de habilidades entre o que a universidade está ensinando e o que o mercado de trabalho precisa. Então, a partir disso, as empresas júniores, elas desenvolvem projetos da área de graduação para que elas consigam desenvolver os seus membros e entregar boas soluções para o mercado. Principalmente para o microempresário, para a pequena empresa. Mas isso não impede que também seja atendida a outras demandas. Nesse contexto, existem algumas dificuldades, seja em gestão de pessoas, execução de projetos ou até mesmo em venda de projetos no quesito de entendimento de mercado que as EJs possuem. Então, o núcleo surge para lidar com isso. Fazer com que essa gestão e que sejam dados estímulos para que as EJs se desenvolvam nesses sentidos. E além da representatividade frente a órgãos nacionais, empresas e principalmente oportunidades que a gente pode gerar no mercado de trabalho para o nosso pós-júnior, que a gente chama que é a pessoa que já saiu da empresa júnior. Certo. E desse evento de sábado, o que a gente pode esperar dele? O evento de sábado, ele é o que nós chamamos aqui no Paraná de cidade júnior. Um cidade júnior, ele é um evento regional que acontece ali dentro do nosso ecossistema para desenvolver as EJs. Esse, pelo que nós fizemos o levantamento em todo o Paraná, o Curitiba Júnior, desse fim de semana, vai ser o maior evento de empreendedorismo jovem que a gente já teve aqui na cidade de Curitiba, feito pelo núcleo. Então, a gente vai ter aproximadamente 350, 360 participantes, mais de 20 palestrantes. E, além disso, a gente está trazendo gente de outros estados, de outros ecossistemas, para que a gente consiga estabelecer esse networking com mais eficácia dentro do nosso ambiente. Certo. E, para finalizar, você poderia passar informações do local que vai ser, o horário, se tem valor para entrar, né? Ah, sim. As nossas inscrições já foram encerradas, infelizmente, mas vai ser na UTF-PR do Centro de Curitiba. Começa às 8 da manhã e vai até às 18 horas. É um evento imersivo para que a gente consiga aproveitar o máximo possível ali do que a gente está propondo dentro do núcleo. Certo, então. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação. Obrigado a você, Bruno. Certo. E vamos ver como é que fica o tempo para os próximos dias. O fim de semana vai ser de temperaturas elevadas, mas com chuvas fortes em pontos isolados. Nesta sexta-feira, Curitiba tem mínima de 17 e máxima de 26 graus. No sábado, faz muito calor em todo o estado, mesmo com pancadas de chuva em alguns pontos. No litoral, a temperatura varia entre 22 e 28 graus. E Jandai do Sul fica entre 19 e 28 graus. No domingo, chega uma frente fria e as temperaturas caem em todo o Paraná, com bastante chuva no oeste. Toledo tem mínima de 18 e máxima de 24 graus. E Palotina, mínima de 19 e máxima de 25 graus. E o fim de semana também tem ótimas opções de lazer e cultura. Confira em nossa agenda cultural. Nesta sexta, 8 da noite, a Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba apresenta novos talentos, na Capela Santa Maria. A mostra musical vai contar com obras dos compositores Max Rieger, Lil Brower e Heth Van Williams, com a regência do maestro Isaac Lacerda. A orquestra também se apresenta no sábado, às 6 e meia da noite. Os ingressos custam 30 reais a inteira e 15 a meia. No sábado, os músicos Daniel Migliavaca e Rogério Souza farão uma apresentação de bandolim e violão de sete cordas. O show faz parte da programação do festival É No Choro Que Eu Vou. A entrada é um quilo de alimento não perecível ou um agasalho. E esse é o último fim de semana para curtir a programação do Mesa Dança na Casa Hoffman. No sábado e no domingo, vão ter apresentações da montagem Residência Artística, da bailarina e coreógrafa Morena Nascimento. As apresentações são às 5 da tarde e 7 da noite e o evento é gratuito. Esta edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri